Fala, meus amores, como é que vocês estão? Vídeo de hoje, trouxemos, está aqui, três top fundos imobiliários que estão aí com um preço de banana. Há preço de banana pra você investir agora. Mas antes de mais nada, o que eu vou te pedir, meu amor? Dá o seu like, é muito importante pra nós. A gente trabalha, vem aqui com um texto completo, um resumo completo, pra que você dê o seu like, que pra nós é muito importante como forma aí de agradecimento. Certo, meu menino? É verdade, gente. Deixa o like aí. Agora sim, três fundos que estão com preço de banana. Catochi, o que você prefere? O que você falou? O que você falou? Você compra uma banana, você compra uma ação, né? Mas e o cacho? O cacho está oito e pouco. E depende do tamanho do cacho que você falou? Quase, depende do tamanho. Mas você não come tanta banana. Pô, compra um cachinho menor, né? O cacho de banana tá quase 10 reais, meu Deus. Melhor comprar o fundo imobiliário. Antes de eu começar a falar, já comenta aqui embaixo comigo, meu amor. Qual é o fundo imobiliário que você mais gosta e tem na sua carteira? Qual é o fundo imobiliário que você aí mais gosta e fala, tem na minha carteira, Carol, e não vou tirar dela? Comenta aqui embaixo no vídeo pra gente. Vamos falar um pouquinho como é que tá. O IFIX é o índice dos fundos imobiliários, assim como a gente tem o Ibovespa, que é o índice das ações da nossa Bolsa Brasileira. O IFIX, pessoal, eu anotei aqui, desde que a gente sabe que sofreu bastante, os fundos imobiliários no ano passado, tanto esse ano, ainda estão sofrendo. A gente vê a Bolsa, que é renda variável, sofrendo. Agora, olha só o que eu vi aqui. Desde o início da pandemia até abril, o IFIX, que é justamente esse índice de fundos imobiliários, tem um retorno negativo de menos 5,36%. No ano, pessoal, o retorno é de 0,29%. Tá positivo. Agora, falando-se só sobre fundos de tijolo, ok? Fundos de tijolo que estão no índice, ainda estão apanhando muito e nós temos aí um retorno, tirando os fundos de tijolos do índice, de menos 5,89%. E a gente vê fundo negociando com o valor aí de patamares de 2016. Agora, para o investidor, muita gente vem me perguntar, compra ou vendo, compra ou vendo fundo imobiliário. Meu amor, para com esse giradilho de carteira. Isso aí faz, é isso, Katochi, que faz às vezes o investidor de longo prazo, que tem a visão de longo prazo, derrapar em coisas básicas. Gente, o fundo imobiliário tá mais barato. Quem tem caixa tá fazendo o que, Katochi, nesse momento? Comprando, eu acho, é claro. Comprando com cuidado, claro, cautela, vai devagar, conhece o fundo e vai devagar. A gente não faz recomendação de compra aqui, tá, meu amor? Isso é uma visão minha, tá? Carol, mas você tá comprando fundo imobiliário? Sim, estou. Por quê? Eu vejo que eles estão sendo negociados abaixo do valor patrimonial. Eles têm um valor patrimonial grande, mas não está justo, não está com um valor justo perante tudo que eles têm. O que a gente fala aí? O PVP, P barra VP. Então, para mim, tem fundo que eu tô de olho. Principalmente os de tijolo, justamente porque eles estão sendo os que mais estão sendo afetados por enquanto aí, desde a pandemia. Mas por que essa queda? Primeiro a gente vê a taxa de juros subindo. E aí tem muita gente que é um vai e volta, sai com todo o dinheiro da renda variável e vai pra renda fixa. Pra mim, isso, na minha visão, é um erro. Tá, gente? Importante que você tenha renda fixa, renda variável de acordo com o seu perfil de investidor. Mas e se gira, gira de carteira? Compra, vende, compra, vende. Tem que saber muito bem a sua estratégia. Inflação. Também a gente tá vendo uma inflação alta durante esse ano. E, infelizmente, temos um ponto também a considerar que é a guerra da Rússia e Ucrânia. Que parece, pessoal, a gente não vê um cenário positivo. Isso também prejudica aí a questão toda dos investimentos na renda variável, nos fundos imobiliários. E a gente tem o quê? A volatilidade. Esse ano é um ano que a gente vem falando com calma, com paciência, um investidor que tá ali, tem estratégias, tá rebalançando a carteira. Por quê? Temos um ano ainda pra frente eleitoral. Né, Catochi? Claro. Escolha do presidente. E aí nós queremos saber, Catochi, sem emitir nossa opinião, em quem você vai votar? Lula ou Bolsonaro? Bolsonaro ou Lula? Comenta aqui embaixo. Caso fiquem os dois aí, a gente acha que são os dois que vão ficar pra final aí das eleições. Agora, vamos falar o nosso top primeiro fundo imobiliário? Independente de tudo, o investidor tem que investir. Independente da política, você tem que investir, meu amor. Não fica olhando pra política, pega o seu dinheiro, investe, começa. Primeiro fundo imobiliário é ele, é o VISC-11, que é um fundo de tijolo, VISC-11, focado em shoppings, assim como o XPML11. E o que a gente sempre fala? Veja os ativos do fundo. Ele é diversificado? Como é que tá a localização daqueles shoppings? Porque ele foca em shopping, Catochinho. Mas tem shopping que tá melhor localizado, tem shopping que ganha mais dinheiro, tem shopping que as lojas conseguem se segurar mais numa época de volatilidade. Então, olha só o que a gente vê aí sobre o VISC-11. A gente vê que ele tem um patrimônio diversificado, olha lá, em São Paulo 29%, Ceará 14%, Rio de Janeiro 11%, Santa Catarina 3%, Roraima ali 8%. Então, quer dizer, volta pra mim, a gente vê que ele é um fundo que tá bem diversificado e tem, tá aqui, tem 19 ativos que estão em 12 estados brasileiros. Então, tem bastante ativo e está diversificado pelos estados, que é muito bom, são regiões boas. Agora, eu quero que você veja o quê? Coloca esse gráfico, o que a gente percebe? Que o fundo, nos últimos 5 anos, o valor da cota do VISC-11, olha lá, valorizou por volta de 0,17%. O que a gente vê, né? 101,98, ou seja, volta pra mim, com 101, não sei quanto tá hoje, na data de hoje gravando. Mas você consegue investir em fundo imobiliário aí, muito bom, a partir de 100 reais, pessoal. Então, não é mais, desculpa Carol, mas tem que ter muito dinheiro? Não, meu amor, não tem que ter muito dinheiro e você começa a se expor em investimentos que no seu futuro vai fazer muita diferença esse dinheiro investido. Agora, fato que na pandemia, no Covid, que nós estamos superando, esse fundo sofreu. Os shoppings tiveram que fechar, a gente viu um tempo muito grande, a gente teve, né, depois abrindo com restrições. Então, olha só, ele já chegou a custar 144,50, isso, né, em janeiro de 2020. E aí, a mínima foi de 77,50 em março, que foi, né, quando a gente sofreu do mesmo ano que teve uma queda, porque a gente sofreu a terrível pandemia, né, do Covid-19. Na data de hoje, pessoal, ele está sendo cotado a 101,98 reais. E você pode comprar uma cota, duas, ou três, ou cinco, tá bom, meu amor? Você não precisa ter um grande dinheiro. E é por isso que a gente fala aqui, não se preocupe, comece devagar e vá investindo aos poucos pra você sentir, vai praticando, escolha bem os fundos. Tem o RI também, você coloca no Google RI, no VISC11, vem lá os dados, eles explicando assuntos importantes. Faça isso, estude, porque pra investir, o primeiro negócio é ter conhecimento. Agora sim, vamos falar sobre os dividendos, que é interessante. Coloca aí na tela, a gente quer saber os dividendos. O que a gente vê, né, que nos últimos 3, 6 e 12 meses, a porcentagem foi paga de dividend yield, olha lá, pagou aqui nos últimos 12 meses 7,87%. Tá, gente, volta pra mim. É um dividend yield bom. Eu acredito que o VISC11 é um excelente fundo na minha visão. Agora, não é recomendação de compra, eu, Carol, gosto, acho que ele tem um portfólio muito bom. Então, está descontado e os shoppings vão continuar sendo entretenimento do brasileiro. Então, na minha visão, sim, os fundos de tijolo estão apanhando ainda e estão descontados perante o valor patrimonial que eles têm. Coloca esse gráfico, o que a gente vê nesse momento, nessa volatilidade? Em 2020, veio a pandemia, tá, gente? E aí, olha lá, afetou diretamente os rendimentos dos fundos de shopping. O VISC pagou somente 4,15 por cota, ficando 52% abaixo do ano anterior. Olha lá, a gente vê essa queda aqui, né, o dividendo normal, constante, depois uma bela queda. Então, volta pra mim. Na pandemia, eles sofreram. Agora, no futuro, né, Catochi? Quem sabe, né? A gente tem visão de longo prazo. E isso que é importante você entender. Nos últimos 12 meses, o dividend yield pago aí pelo VISC11 foi de 7,48%. Agora, vamos falar um pouquinho dos indicadores fundamentalistas do fundo, que é importante de se ver. Olha só a liquidez que a gente tá botando aí na tela. Liquidez diária do fundo de 15.637 teve um último rendimento de 0,70. Tá aí. O PVP está em 0,87, indicando que esse indicador tá descontado, indicando que o FIIs tá descontado. Tá aí na tela pra vocês. Olha lá, o patrimônio líquido, 2 bi. Tem um patrimônio grande. Tá aí na tela pra você. Agora, volta pra cá. A liquidez dele, diária, a gente vê que é uma liquidez que não é tão boa. Não tem tanta negociação. Mas eu acho que vale muito a pena o estudo do fundo. Vale a pena você olhar os ativos, né? Ver se, de repente, faz sentido na sua carteira. Porque, como eu falei, meu amor, nós trazemos aqui fatos. Nós avaliamos muitos relatórios. Por isso que a gente pede pra vocês darem um like, né, Catochinha, em forma de agradecimento, pra ajudar o nosso canal. Porém, não é recomendação de compra. Agora sim, vamos ao nosso segundo fundo imobiliário, que é ele, é o XP LG11. XP LG11, que também é um fundo de tijolo, pessoal, focado em galpões logísticos. O que o XP LG11 faz no sentido dele ser de galpões logísticos? Ele vende a propriedade ou aluga. E a gente viu o e-commerce crescendo muito, pessoal. Muito. E eu acredito que vai continuar e as empresas têm que ter o quê? Lugar pra pôr estoque. Então elas alugam ou compram galpões logísticos. E esse fundo é focado nisso. É focado em ganhar dinheiro na venda ou no aluguel. Agora, tem uma coisa. O galpão logístico hoje, pra alugar, é um preço. Mas amanhã, não sei, né, Gatochi? Amanhã pode subir. Pode ser. Hoje, o fundo imobiliário, de repente, lá tem um galpão que custa tanto pra comprar. Mas amanhã a gente não sabe. A visão é de longo prazo. Então os investidores, os analistas, estão comentando muito sobre o XP LG11. E olha só o que a gente vê. Locatários, que isso é importante. Quem são os inquilinos que estão lá? Tem lá Unilever, que é ótimo. E também tem Renner. É uma loja que é muito conhecida e precisa de estoque. E agora vamos pôr, põe esse gráfico pra mim na tela, Gatochi. Vamos falar da valorização desse fundo. O que a gente vê aí? Nos últimos cinco anos, o valor da cota do fundo desvalorizou menos 0,07%. Mas olha só o que a gente vê, né? Também, nesse gráfico, a gente vê que no começo de 2020, teve uma queda na cotação também por causa da pandemia, tá, gente? E ainda não voltou, volta pra mim, ainda na minha opinião, não voltou o valor justificado. A gente vê que na pandemia não teve como. Todos os ativos desvalorizaram. Ações, fundos imobiliários. Então, não seria diferente com o XP LG11. E aí a gente vê o quê? Que o FII já chegou a custar 150 reais a cota, que foi em janeiro de 2020, e a mínima foi de 92 reais em março do mesmo ano, que foi justamente com a pandemia. Agora, o que a gente quer saber sobre? Dividendos. Então, coloca pra mim na tela o que a gente vê que é importante. Olha lá, o que a gente vê nos três meses, aí no último, pagou 0,70%. Nos três meses, a gente tá vendo 2,05%. Seis meses, 4,03%. E nos últimos 12 meses, 7,87%. E agora, coloca esse outro gráfico que tá aí. Veja, a gente vê o dividendo, que ele é constante. O fundo tem um bom histórico, que paga dividendos recorrentes. Volta pra mim. E isso é importante, porque às vezes o fundo, opa, ele tá pagando muito dividendo. Aí o investidor abre os olhos. Só que será que ele é bom? Será que foi só naquele momento que o fundo pagou? Quando você for avaliar um fundo, meu amor, não é só o dividendo. Você tem que avaliar toda a composição. O fundo é multimóvel? O fundo tem inquilino? Como tá a vacância? Tá vazio? Tá cheio? A administração do fundo é boa? Quem tá fazendo a gestão? Então, tem outros pontos pra olhar. As taxas de administração, de gestão? Vamos fazer o seguinte, analisar os indicadores fundamentalistas do XPLG11. O fundo imobiliário, ele tem uma liquidez diária de R$56.162. E o seu último rendimento tá aí na tela. Foi de 0,68 centavos, tá, gente? Mudando um pouquinho, a gente vê também o patrimônio líquido, tá? 3,1 bi. E está com PVP, também estamos vendo aí, de 0,86. Tá tudo aí bonitinho pra vocês, mostrando que o fundo está descontado. Agora, volta pra mim. Como é que dão esses galpões? Será que eles estão bem localizados? Será que o fundo é diversificado? Isso tem que saber. Olha o que a gente vê nesse print da tela. O fundo, ele tá em 6 estados brasileiros e tem 13 ativos. Olha lá, tem bastante em São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais. Nas importantes capitais, volta pra mim. Então, ele é bem diversificado e ele tem bons galpões. Carol, vale a pena o estudo? Na minha visão, vale. Por quê? Galpão logístico vai ser muito utilizado. Na minha visão, as empresas, como eu falei, o e-commerce vem crescendo, vão precisar de estoque. E galpão logístico, bem localizado, é muito procurado também pelos empresários, pelas empresas. E além disso, também, pessoal, tem pagamento de dividendo recorrente, que eu acho super importante a gente olhar. É constante? O fundo é sólido? Então, pra mim, vale a pena o estudo, sim. Agora, muitos de vocês me perguntam, Carol, por qual corretora você investe? E tem que começar a investir. Abre conta gratuita, eu vou deixar aqui, tá aqui. Descrição, clicou no primeiro link, eu invisto na Toro Investimentos. É a corretora que eu, Carol, uso e confio, tá, gente? Tem curso educacional de graça, quando você abre ali na plataforma. Você não demora nem 20 minutos. Outra coisa, tem taxa de corretagem zero, mas é zero mesmo, viu? E tem cashback nos fundos. Investindo no fundo. Carol, você ganha um cashback, um dinheirinho na sua conta corrente de uma parte aí da taxa de administração dos fundos. Agora, eu quero que você comece a investir. Olha pra mim, criatura, criaturinha. Vai lá, clica no link, abre a sua conta. Comece a investir. Com 50 reais, eu quero te dar dois presentes. Uma é a planilha de organização financeira, controlar gastos e ganhos, que é importante pra você investir. E a outra, modéstia à parte, a melhor planilha do mercado, na minha visão, que é toda automatizada, de rebalanceamento de carteira super simples de usar. Mas, clica aqui, tá aqui, tá na descrição do vídeo o link. Abre a conta na corretora gratuitamente e ativa. Não é só abrir pra ganhar os presentes. Você tem que ativar com 20 reais, 30 reais. E agora sim, vamos ao nosso último fundo, que é ele, o GGRC11. Também é um fundo de tijolo, tá? Ganha dinheiro através do segmento em imóveis comerciais, que estão focados aí no setor industrial e comercial, tá, gente? Lembrando, fundo imobiliário, você investiu, você ganha um dinheirinho, um aluguel por mês, isento de IR. Então, investiu, você tem lá os dividendos mensais, que não são cobrados imposto de renda. Detalhe, tem bons inquilinos, eu sempre falo, veja bons inquilinos, olha lá. Catochi vai vir aqui mostrar pro pessoal. Mostra aqui pra galera, menino de ouro, e dá um oi também. Oi? Mostra agora quem são os inquilinos do clube. Que jeito, olha bem, olha bem pra mim aqui. Olha quem nós temos aqui, ó. Aniceia, Ambev, Todima, Ergen, Suzano, Santa Cruz, Cepal, Americano, tem muita gente, ó. Top. Ô, Ruiz, manda umas imagens maiores pra nós, tá? Valeu, Ruiz, o nosso gestor aí, obrigada. E não fui eu, falei, foi o Catochi. Agora, coloca esse outro print pra gente ver, é importante. O que a gente vê aí nesse gráfico? Que o fundo, ele vem se mantendo, tá, gente? Teve uma pequena queda ali em 2020, como a maioria dos FIIs, e já está se recuperando, mas ainda tá descontado, tá? Atualmente, volta pra mim, já foi cotado a R$120,00 uma cota. Agora tá sendo cotado a R$108,00. Então, perante o valor patrimonial e perante o que já bateu de valor da cota, está sim, a cota está sim descontada. Agora, é importante que a gente veja como é que é o pagamento de dividendos. É recorrente? A gente trouxe também pra vocês. Olha essa tela, o que a gente vê que é importante. Que o pagamento de dividendos tem constância, pessoal. É importante, olha lá, é bem recorrente, constante. Volta pra mim, é importante de se ver isso. Porque, como eu falei, avalie o fundo como um todo, veja todos os indicadores, leia, saiba sobre aquele fundo, pra que você, de repente, não visse uma furada. Eu já vi gente investindo por causa dos outros, investe em furada. Então, conhecimento é a base. Eu sempre vou falar isso aqui pra você, meu amor. Estude. Agora, tem outro gráfico que a gente trouxe também. Coloca pra mim, Catocha, esse print na tela, pra gente ver como é que está a diversificação desse fundo. O que a gente vê aí? Olha só. Esse fundo, ele tem 15 ativos e está em 8 estados. Tá, gente? Então, está aí. Tem aí São Paulo, Santa Catarina, Paraíba, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio Grande do Sul. Quer dizer, está bem diversificado e tem bastante ativo. Agora, volta pra mim. O que a gente quer saber que é importante? Os indicadores, a gente trouxe pra você, fundamentalistas desse fundo. Olha lá. A liquidez diária de 7.050 negociações, pagou o último rendimento de 0,93. Agora, continuando embaixo, o patrimônio líquido de 1 bilhão está em 1 PVP abaixo de 1. Volta pra mim. Em 0,83 abaixo de 1. Mostrando que o fundo está descontado. Agora, vamos deixar um card aqui pra você também, meu amor. Quer saber os melhores fundos imobiliários pra você aí investir em 2022? Temos esse vídeo aqui também. Tá aqui. Saiu desse vídeo? Já corre pro outro e confere. Tá bom, meus amores? Combinado, Catochinho? Combinado. Dá o seu like, ajuda a gente, fortalece. Um beijo de luz. Voa Brasil, voa muito longe. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.